Antes e depois, último e fim, Pega-te em cima, no lado, No último e verdadeiro, No último e primeiro. Acabado o Cristo pelos meus pecados, Foi meio que eu sinto a crucificar o rei. E os filhos que na hora não voltam no local, Carnaval, sem o local, Só fora, não sente o que é no local, Seus órgãos tem como ação e no mal, E só por hoje, mas e por Deus, E o que é o que é, Senhor, Senhor? Adorarei o rei de Deus, Exaltar o homem de Deus Chico, chico e beleza para o céu Chico e mulher, chico e mulher Filho e buscamos para ele Alguém de Jesus, a vida de Deus Chico e cabelo, chico e fiel Alguém de Jesus Com o maior do céu Alguém de Jesus Chico e cabelo, chico e basicamente Amém. Amém. Amém.